Oito cegos se passaram, você Francisco ficou Pôs sua vida perdendo, de Deus a vida ganhou Volte Francisco a esta terra, trazendo Cristo de novo A voz dos que evangelizam, ao coração do seu povo Volte Francisco a esta terra, trazendo Cristo de novo A voz dos que evangelizam, ao coração do seu povo Seu amor imitaremos, que em Deus o amor é figurado Em cada ser vendo em irmão, no homem Cristo encarnado Volte Francisco a esta terra, trazendo Cristo de novo A voz dos que evangelizam, ao coração do seu povo